Música Na terça-feira, 17 de dezembro, a Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores se reuniu para discutir as demandas remanescentes que foram elencadas pelos vereadores nas visitas ao presídio regional e à penitenciária estadual. Na oportunidade, os vereadores obtiveram respostas dos pedidos de providência enviados ao Executivo e também um relato das ações desempenhadas pelo município para sanar as demandas. O presidente da comissão, vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, explanou quais foram as observações feitas pelos vereadores nas visitas e salienta que foi feito um pedido à secretária de Meio Ambiente, Sandra Rebelato, para a colocação de um contêiner de lixo para suprir o volume de resíduos produzidos pelo presídio regional. A rua de acesso à penitenciária, ou seja, ao presídio feminino, ao presídio aqui do Cotecaxias, próxima do Cotecaxias, tinha uma péssima condição de trafegabilidade, quase não existia condições de carros trafegar. E ali um contingente muito grande de pessoas que se dirigiam ao presídio, quer dizer, familiares, a questão de manutenção, caminhões, esgoto tinha céu aberto, foi solucionado segundo o secretário. A questão muito importante também que nós tivemos noutra visita que fizemos ao presídio regional lá no Santo Tantão, no sentido de que lá é necessário ir com a parceria, com a iniciativa privada, a secretaria, ou seja, a SERU, com o projeto, de fazer um abrigo, um abrigo, ou seja, que tenha condições, no mínimo dois banheiros, na parte externa, externa a um abrigo, as pessoas que vão visitar, familiares, muitas vezes de outra cidade, né, condições mínimas. Além do presidente da comissão, estavam presentes na reunião os vereadores João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, vice-presidente, Pastora Lorena, João Caos, Ovidio Maier, Alexandre Vargas, e também o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo de Oliveira Mena Barreto, e o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Francisco Severo. Os secretários relataram o que já foi feito para solucionar as demandas propostas pela comissão. A gente tem um cronograma em execução, hoje, secretário de Desenvolvimento Rural, junto com a secretária de Infraestrutura, está trabalhando no Distrito Santa Flora, Boca do Monte, Arroio do Sol, né, e dentro desse cronograma, né, nós brevemente estaremos fazendo uma ação de melhoria nessa estrada, né, que é a estrada ali no Distrito de Santo Antão, para dar acesso, um melhor acesso, uma melhor traficabilidade ao presídio regional. Na realidade, o questionamento que foi feito, eu já havia executado esse serviço ali junto ao presídio regional. Durante o encontro, também foi discutido um convênio existente entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, e o Executivo Municipal, com o objetivo de reintegrar na sociedade os apenados através da execução de trabalhos no município. Tivemos também a resposta do Executivo, que foi fechado, celebrado o convênio, com a possibilidade da redução de penas, alguns apenados, em torno de 10 apenados, né. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto